Música 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 Parece que só nós viemos trabalhar, nunca vi o nosso Rezinha tão vazio Onde está a bola Hector Não, Hector eu gostei, Mococa Está de férias no verão europeu e nós aqui trabalhando, mais uma vez Onde está Daniel Teles? Em Florianópolis Comendo ostras No lançamento da nossa primeira notícia de hoje, que é a Strada Turbo, galera, chegou, chegou Chegou, todo mundo queria ver, está aí a Strada com motor 1.0 Turbo de 130 cavalos e 20.4 quilograma força metro de toque para as versões topo, né, Ranch e a Enédita Ultra, né, com câmbio de 7 marchas é o mesmo conjunto do Pulse E a nova versão Ultra ainda traz grade dianteira com acabamento estilo colmeia, novo para-choque frontal com detalhe preto e novas rodas por dentro A Strada ganhou o volante do Pulse e a digital nas versões topo de linha, mostra aí pra gente Perdeu o motor 1.4 Fire na versão de entrada Endurance, que passa a trazer o 1.3 Firefly de 107 cavalos Os preços agora variam de 100.900 reais na Endurance Cabine Simples até 132.900 na Ultra e na Ranch E aí, o que vocês acharam da Strada Turbo? Cara, eu vi nos comentários, não só nos comentários do Acelerado, mas de todo mundo que postou, muita gente, muita gente do público falando que ficou parecida com a S10 Muita gente do público Muita gente do Muita gente falando que ficou parecida com a S10 Eu não tive essa... E assim, mas foi mais de um, sabe? Comentário bastante curtido e tal Caramba, será que só eu que não tô vendo isso aí? Vai na traseira aí, Héctor Não vejo nada de S10 É, também não vejo nada de S10 Na traseira não mudou praticamente nada, né? Continua a mesma coisa, mais à frente mesmo que ficou com uma pegada meio alatora, ou meio pulse, né? Sei lá, enfim Mas a Strada que já é líder de vendas, né? Há muitos anos aí, cerca de 10 mil carros por mês Tem tudo pra ficar ainda mais competitiva com a chegada dos motores turbo É, tá bem balizado em potência e torque com a grande rival, que é a Montana Turbo Que já veio, né? Que tem 1.2 turbo de 133 cavalos Só que o preço é meio que ali um intermediário A Montana vai de 121 mil até 151 mil na versão RS Então a Strada tá bem no meio ali no 132 Mas a Montana é um pouco maior também, né? É, a Montana, a gente tava falando nisso A Montana sempre foi um pouco mais cara do que a Strada em qualquer geração E aí agora ela tá também, principalmente na versão RS Que é a versão com detalhes esportivos 152 mil, então 20 mil reais de diferença Então se você gostou da Strada Já deixa o seu like maroto Porque nos ajuda muito Se inscreva, ativa o sininho Se você não gostou da Strada Também deixa o seu like Porque a gente não tem nada a ver A gente não desenvolveu a Strada Que é o like por nosso vídeo Vamos falar de japaneses Nissan Z Nismo Que belezinha aí, ó Acabou de ganhar a versão, né? Essa versão Nismo, o Nissan Z Que agora tem motor V6 Biturbo De 420 cavalos e 54 kg de torque Sempre com câmbio automático De nove marchas e tração traseira Não tem mais câmbio manual? Tem versão de câmbio manual Mas não no Nismo De 450 cavalos é só o automático Ok, tem visual exclusivo Com o novo kit aerodinâmico Para aumentar o downforce E os dados de desempenho Ainda não foram revelados Meu parceiro Leone Andretta da GTO É fãzão dos Z da Nissan Tenho certeza que uma hora Vai pintar um DC na GTO, hein, Leone? Quanto será que valeria no Brasil? Eu vi esse carro ao vivo Lá no Salão de Los Angeles No ano passado Não é esse Unismo, né? Mas a versão regular dele O que eu acho muito animal nesse carro É a queda do teto Não sei se tem mais uma foto aí de lado Mas vai entrar em tela cheia O teto é tipo assim, ó Os comentários de vocês são Como é que é? Eu vi um Nissan Z em Los Angeles, né? Eu poderia falar que eu vi uma Livina Indo pra Quaratinguetar com meus filhos Que é exatamente o tipo de passeio Que eu ando fazendo Então esse é o meu tipo de papo Ultimamente quando vocês viajam o mundo Vocês estão ganhando que eu tenha 3, 4, 5 filhos Você pode esperar mais um aninho E ter o terceiro agora Pra gente continuar indo pras viagens Muito bom! Le Mans Guaratinguetá Nada contra Guaratinguetá Uma hora a sorte tem que sorrir Lembrando que o Z tem uma força muito grande nos Estados Unidos Que foi o carro que fez a Nissan entrar nos Estados Unidos, né? Então, carro japonês ali nos anos 70, 80 Ainda era um carro... Teve meio que um preconceito do que os coreanos passaram aqui também No começo ali dos anos 90 Então esse foi o carro que sedimentou o carro japonês nos Estados Unidos Outro fã dos Z Diga Só que curioso onde fica a saída de ar Ali do lado da maçaneta Aqui né? Porta Saída de ar Eu sempre critico essa saída de ar Que é a saída de ar que é vendida na indústria para várias marcas Ford car Fiesta rocante em essa saída de ar É um absurdo isso Até Alfa GT4 Tem A pequenininha lá Tem essa saída de ar Não use essa saída de ar Ao projetar o seu carro Ainda mais se ele for de luxo Outro fã dos Z É nosso parceiro Fiuk Que inaugurou a oficina dele A Tannet Lá em Alphaville Para preparação de carros também A gente esteve lá Mostrou um pouquinho Fiuk deu Fez um driftão lá Então Se você curte Segue aí Um abraço para o Fiuk Em breve vai estar no nosso podcast aí Estamos combinando De ele vir aqui contar um pouquinho dessa história dele Outra notícia muito legal também Novo carro da Stock Car Primeira coisa importante Todo mundo esperando para 2024 O anúncio é que não O novo carro da Stock Car Vem para 2025 As equipes vão testar Ao longo desse ano que vem 2024 Em 2025 Ele estreia Muda tudo O motor O V8 Dá lugar a um 4 cilindros Turbo De mais ou menos 500 cavalos Eles ainda não divulgaram A cilindrada né Mas vai ter também 59 kg de torque Câmbio sequencial Tração traseira Chassi tubular Isso tudo continua Um carro de corrida mesmo De verdade E um dos destaques É a conectividade desse carro também Vai ter várias câmeras Para ter mais transmissão Melhor a visibilidade para os pilotos Que o estoque atual É um carro que tem visibilidade muito ruim Então é um salto aí No tempo muito grande Volta na foto anterior Muita gente dizendo que O novo estoque Poderia ter bolha de SUV né Poderia ser Corolla Cross E Tracker É porque não tem sedã mais né A gente fala cruz e Corolla Hoje o beleza O Corolla ok O Cruze deve morrer em breve E as outras marcas Se quiserem entrar Vai fazer o que? A Citroën quiser entrar Vai colocar Mas aqui ó Esse aqui parece ser um Corolla Ainda né É eu acho que ele ficou Com uma pegada meio de Corolla É... Ele tem né Ele tem um pouco Esse caimento aqui na traseira Mas animal Tem DRS agora Provavelmente não teremos mais O Push to Pass E você falou do carro atual O carro atual é muito legal O barulho do V8 É sensacional Só que ele é um carro pesadão né É um carro que Se você não tiver o Push to Pass Ou se tiver batida Toque A corrida fica chata Então Acho que com esse carro aqui Com um motor mais moderno 500 cv para 1000 kg Então 2 kg por cv Vai ser um carro Um carro bem mais rápido Do que o atual E bem mais rápido Do que o antes desse ainda É então um comportamento Totalmente diferente também né Sendo turbo agora né Enfim na própria corrida A tocada vai ser Mas eu acho que esse A primeira foto que eu vi Eu achei que era meio ret Essa traseira está bem curta né Tem a foto do chassi tubular também né É Essa aqui é a alma do carro né galera O carro de rua convencional Que a gente conhece É feito em monobloc Por exemplo O Porsche da GT3 É um 908 de rua Com monobloco né Preparado para as pistas Esse não Esse é um carro feito Chassi tubular É completamente diferente A concepção né Então Nesse esqueleto aqui É plugada Suspensão Câmbio Motor Rodas Tudo vai aqui Então Essa aqui é a alma Uma rigidez Obviamente 2.0 turbo de 4 cilindros Do que você levar o V8 GM atual Que é um dinossauro E asa de fogo de carbono Muita coisa legal E tem que conversar com a indústria né Não adianta também Assim o sinal dos tempos né Tem que modernizar também o powertrain Para ir acompanhando novidade Para chamar a marca né Para manter a categoria viva também né Falando em indústria Chegada de uma nova montadora Ao Brasil Olha só que bacana As Series né Uma montadora sino-americana Ou seja Chinesa E americana também Que acabou de desembarcar por aqui Com os SUVs Series 3 e 5 BEV né O Series 3 BEV é que é Elétrico Battery electric vehicle Exatamente né O Series 3 tem porte de compas E parte de 240 mil reais Conta com motor dianteiro elétrico De 163 cavalos E tem até 300 quilômetros de autonomia Esse aqui é o Series 3 né Que dá a oportunidade de você falar assim Ah eu comprei um Series 3 Ah BMW Ah é Pô Caramba venceu na vida hein Que bom O Series 3 Mas ele já é quase o preço do Series 3 né É Já Lembrando é a montadora da Huawei Huawei Fabricante de Eu tinha um amigo que trabalhava lá e falava Huawei Huawei Então pode ser que seja Huawei Fabricante de celulares né E chegou antes do carro da Apple Que é o iCar Eu li uma notícia esses dias Que custou 5 bilhões por ano de investimento E ninguém sabe se vai virar ou não Mas assim Já enfiaram aí sei lá 20 bilhões de reais no desenvolvimento E ninguém sabe se vai virar Outra notícia boa também de carros que não sabemos se vão chegar Que eu vi hoje pela manhã na televisão É que carro voador bate no segundo andar de prédio nos Estados Unidos Ou seja O carro voador deve estar há mais dois anos A frente do que os dois Mas você viu os planos novos de carro voador? Qual deles? É um helicóptero cara É um helicóptero Já existe não é um carro voador Entendi É um helicóptero que se comporta como um drone É isso Tem também o Series 5 BEV Que é um pouco maior em dimensões E traz versões de até 585 Avalos de tração integral Pro metro de 0 a 100 em 3.7 segundos E até 530 quilômetros de autonomia E custa 415 mil reais Esse é o interior do 5? É esse não Do 3 Do 3 passa aí Tem umas imagens do 5? Não tem umas imagens do 5 Esse 5 tem uma versão que é interessante Mas meio controversa Porque ele usa o motor da gasolina Para ser como gerador Aquele range extender Extensor de autonomia Então é meio que beleza O carro é elétrico Mas ainda assim Emite poluente Porque tem um gerador ali e tudo mais Mas tem 1.000 quilômetros de autonomia Então é isso Muito bem Vamos para o nosso braçada omitada Surpreendam Eita 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 Sim, que oca Entendeu o que aconteceu? Não Não Não, não, Pineda Não Não, não Pineda Não Bom Tá Recebi Que morbo Que morbo Mas olha a quantidade de gente Aonde vai? Deixem de trabalhar tranquilos Os ambulantes Vem aqui Deixa eu falar uma coisa Pineda Vem a fundo É Ele podia fazer isso que ele fez Mentira Ele não podia Jamais ele podia ter feito isso Mas sabe qual foi o mal O erro dele? Quando você vai fazer uma cagada Você não faz de uma vez Você faz aos poucos Porque se você vai fazer uma cruzada dessa de pista errada E se vai fazer uma cagada e vai vindo alguém Dá tempo do outro frear e só ralar e tal Ele atravessou completamente, meu Deus Exatamente Isso aí rolou faz umas três semanas Eu que mandei pro menino Que eu recebi num grupo da Stock Car Que tem a galera de automobilismo no mundo inteiro E os caras estavam falando que no mínimo Tipo, o cara tem que ser Não sei se vão caçar a licença dele Mas que ele tem que tomar um ganchinho razoável Tipo, isso aí O básico do básico que você aprende Quando você vai fazer um briefing de pista Exatamente Você não pode fazer isso Vamos ver de novo mais uma vez Ele quis pegar a agulha aqui Nossa Deve ter quebrado Ele deve ter puxado Acho que ele queria entrar na agulha Entendeu? Em vez de encostar do outro lado Ele já queria voltar Mas os pilotos não Os pilotos estão bem Acho que ferimentos leves só Estava lá nos comentários Vamos ver se temos algo melhor na metade Tá bom, Hector Calma, calma Esse aí é animal Ah, é esse animal Ah, esse é o recorde É o recorde O recorde de salto Robin Madison É um recorde mundial de salto É um recorde de mudança É um recorde mundial de trecho O cara teve que ir lá no estacionamento do estádio para pegar a França. Quem que é esse maluco? Rob Madison, ele chama ele. 322 pés, tá ali, do lado ali. É, dá uns cento e poucos metros. Eu deveria conhecer ele, ele é super famoso. Não, ele é do tipo X-Game, essas coisas assim. Entendi, é um xarope. Brincadeira. Tipo um Guy Martin da vida. Não, ele é bom no que ele faz, porque... Nossa senhora. Ah, isso aí dá medo. Mas olha, eu acho que a metada me impressionou... A abraçada me impressionou mais, me deixou mais impactado. Ah, eu vou me imitar. Tá pra baixo mesmo. Tô percebendo, você ficou impactado. Fiquei impactado, cara. Fiquei impactado, cara. Fiquei impactado. Ficou impactado, cara. Meu pai tá muito doente. Deixa eu falar mais uma coisa sobre a abraçada. Eu aprendi isso, sabe como? Largada de corrida. Na largada de corrida, onde acontecem essas cagadas do tipo Grosjean, que quase se matou lá? Por que que aconteceu aquilo? Porque ele fez assim, entendeu? Largada de corrida e tal, você nunca pode fazer movimento brusco. Porque se você tem um toque, você apoia. Então você vai andar de kart com os teus amigos na largada. Nunca faça assim, cruza a pista. Porque se você acertar alguém, não vai ter chance. O que esse cara fez foi exatamente isso. Se ele tivesse feito de abonal, como diria o amigo meu... Pegava assim, né? Pegava assim, entendeu? Pegava de reslimpalo, entendeu? Agora, não. Ficou a metade. A metade... Nervosa a metade. A metade, a metade. Porra, olha a altura que o cara foi. Meu xodó. Mostra aí o xodó. Olha, um golzinho batedeira. Meu amigo Junior de Guarujo teve o batedeira. Altas aventuras vivemos com o batedeira dele. A 130 km por hora, o batedeira parecia que estava a 290 milhas. Mas era um negócio de louco. Este aqui, do Hamilton Bartolomeu Negrão. Bom dia, meus amigos. Assistindo agora ao Lasanha Culture. Eu tenho uma lasanha com 20... Deve ser a volta rápida, né? Sim, sim. Tenho uma lasanha com 24 mil km. Gol AR, 83, placa preta. Que legal. Adoraria a assinatura do nosso Rubito no meu carro. Vamos combinar de você lá. Se esse carro tem só 24 mil km, ele não é uma lasanha, Hamilton. Ele é um clássico. Ele é um clássico, porque lasanha, né? Explicando um termo que muita gente não entende. É a brincadeira. O carro que foi repintado várias vezes, tem várias camadas. Então, vira uma lasanha. Esse aqui é antigo, mas na minha opinião é um clássico. Placa preta. Placa preta. Não é lasanha, não. Está bem cuidadinho. Está sendo modesto aí, Hamilton. Bonitaço, Hamilton. E temos agora também o nosso válvula de escape. Eu quero ver se tem alguns comentários que eu vou lá. O novo estoque é o Jaspion. Jaspion comentando. Quatro cilindros, que lástima. O V8 é muito mais interessante. Pois é, Jaspion. Não podemos fazer nada. Exato. Sinal dos tempos. Gerson Vidas 5600. Esse Gerson é parente do Naldo. Tudo a família dele teve. Mentira, tenho um documento de tudo para mostrar. O Naldo também, pô. O Naldo também. O engraçado era ser Gerson Vidas. Mas como que eu falei que alguém teve nisso aqui? Ah, meu pai teve um palio.3, caceta. Não, o palio tudo bem, mas acho que é recorrente. É recorrente, entendeu? Isso aqui foi só a cereja do bolo. E eu tive um bolo. Poxa, não estou inventando. O Putz Osvaldo. Foto estranha aqui do avatar do Putz Osvaldo. Quem selecionou esse comentário reparou nisso aqui ou não? Eu não tinha reparado. Enfim. A matéria é boa, mas com i vocês fica rindo demais. Traga mais conteúdo, mas fica mais sério mais um pouco. É o Putz Osvaldo comentando. Eu mandei esse. É inimigo da alegria, né? Não, mas esse é outro comentário. Teve um outro. Teve outro? Que você ria demais. Tirou a seriedade da matéria do exército. Pô, que isso, cara? É inimigo da alegria. O sargento, como ele chama lá, o capitão... Qual? Você sempre fala o nome dele. Zimmermann. O Zimmermann ficou bravo? Acho que não. Acho que não. Muito pelo contrário. Major Cristiano, o Gonzales também. Se o cara do exército não achou ruim... Exato, meu. Exatamente. O Marcos Vinícius falou o seguinte no nosso arrancadão de Civic Type R e Golf GTI fuçado. Com a chegada do Civic R Corolla GR, a Volkswagen no Brasil poderia se animar em trazer o Golf 8, GTI ou o Golf R, né? Concordamos 100%. Pior que eu acho que hoje tem mais chance de trazer o R do que o GTI, se bobear. Porque é isso? Traz um lotezinho de 100 unidades ou o GTI igual era vendido antigamente? Eu vi em um importador independente uma oferta do Golf R por cerca de R$580 mil. Uma coisa assim. Achei puxado. Puxado? Tá bom. Mas para uma importação independente? Ele teria que alinhar de preço com os dois que já são pagados. Mais um é presente de forma oficial, né? O outro independente é outro tipo de cálculo de imposto. Para você R$580 mil, passa a conta aí. Eu tô falando que eu acharia que seria mais caro ainda, porque afinal a importação é independente. Chega a ser uns R$700 mil. Você que conversou lá com os caras da Direct Import, não foi? É isso, é esse preço? R$560 mil. R$560 mil. Justamente da Direct Import. Ele deve estar em promoção, porque eu tinha visto o Porsche a R$580 mil. Aliás, eu também tenho um carro novo para trazer em breve para vocês, adquirido nesta data de hoje da gravação, que eu acho que vocês vão gostar. Vou fazer um conteúdo bom no Acelerados em breve. Um carro que gosta há muitos anos. Certo? É isso? Valeu demais. Deixa o seu like aí mais uma vez, que nos ajuda muito. E amanhã tem vídeo no Acelerados. Domingo também tem. Todos os dias vídeos longos ou shorts para você sempre acompanhar. Valeu demais e até a próxima.